Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui, o Nucle, o Salão Trindade, em mais uma quarta econômica, com o nosso companheiro, já de sempre, de Marcelo Manzano, que já foi mais representado, pesquisador do Unicamp, pesquisador também da Fundação Pessoa do Programa do PT, e que tem compartilhado ou mesmo feito lives sobre vários dos assuntos que a gente tem tratado. Nessa quarta, agora, a gente vai tratar sobre leitura dos jornais, das manchetes e dos textos de economia dos jornais diários, televisão, essas coisas que às vezes têm uma linguagem, ou colocam termos ou assuntos, ou falam de instituições, ou coisa que o valha, que muitas vezes a gente não consegue entender e às vezes nem presta atenção direito ao que está falando, e isso é uma coisa muito importante porque afeta o nosso cotidiano, afeta a nossa vida. Decisões sobre economia, discussões sobre economia, é uma coisa que interessa ao povo de uma forma geral, porque, no final das contas, é o povo, somos nós, a sociedade como um todo, que pagamos a conta de tudo o que acontece e de todas as decisões certas ou erradas que são tomadas. Então, Marcelo vai começar aí falando com a gente sobre o assunto, e, como sempre, a gente, a partir da fala inicial dele, e estamos aí para perguntas e colocações, sugestões e tal que as pessoas que já têm a fazer. Marcelo, a palavra é sua. Opa, vamos lá. Bom, boa noite, boa noite, Canário, boa noite a todos e todas. Friozinho aí, noite fria aqui em São Paulo. Mas, então, a gente pensou em falar desse, tratar desse assunto aí de como ler a conjuntura econômica, como entender a conjuntura econômica, porque, de fato, esse é um campo fértil para a confusão. Eu dou aula há mais de 20 anos, dei em várias faculdades, alunos de economia, de administração, contabilidade, enfim, vários cursos diferentes, dando curso para sindicalistas também lá na Unicamp, no CESIT, e sempre me preocupou muito como as pessoas acabam sendo muito influenciadas pela mídia corporativa, pela CBN e seus analistas econômicos, as pessoas ficam muito presas, né? A essa análise que é empastelada, empacotada pela mídia, né? E que servem a interesses, que a gente sabe, de interesses dos bancos, que são os anunciantes dessas, os maiores anunciantes da mídia brasileira, servem aos interesses do capital. E aí, até, para a gente muito bem intencionada, acaba tirando conclusões muito atravessadas. Acho que está com um eco aí, né? Opa! Foi? Então, acaba tirando conclusões que são diferentes, acaba entendendo de forma muito nebulosa o que de fato está acontecendo. Então, acho que é pertinente a gente falar um pouco desse assunto, assim, no meio da chuva de informações que a gente tem sobre a economia, né? Sobre a conjuntura econômica. Como é que a gente deve organizar o nosso entendimento para conseguir ter mais precisão nessa análise? A primeira coisa que eu digo, e depois eu volto a ela, não preste atenção no que está acontecendo na Bolsa de Valores. Depois eu vou falar disso. A Bolsa de Valores não reflete o que acontece na economia real, principalmente numa economia como a brasileira. Depois eu volto a isso. Porque muita gente comete esse erro, né? Pô, a Bolsa está subindo, o país está indo bem. Basta você pegar a trajetória da Bolsa nos últimos cinco anos e olhar o que aconteceu com o país nos últimos cinco anos. Foi uma... Enquanto o país afundou, a Bolsa explodiu. Mas aí depois a gente pode falar mais disso. A gente tem que estar muito atento, portanto, aos indicadores da chamada economia real, né? E para isso eu vou, como um método de análise, eu vou sugerir o seguinte. Vamos dizer, a grande variável de uma economia é o PIB, né? O produto interno bruto. É tudo que a gente, que o país está produzindo. Vamos lembrar que o que a gente fala em produção não é só produção física. Toda aula que alguém, um professor, dá também compõe o PIB. Todo serviço do entregador também é o PIB. Toda consultoria, ou um parecer de um advogado, na medida que é remunerado, também vai compor o PIB. Assim como a tonelada de soja, assim como o automóvel, assim como as horas de trabalho do motorista de ônibus da linha urbana. Tudo isso, tudo que é realizado a partir de uma compra e venda, de uma transação que envolve dinheiro, vai compor o PIB. Tudo isso é somado e compõe o PIB. Muito bem. Então, o PIB é a variável principal. Mas a questão é, como a gente saber para onde está indo o PIB? Acho que é importante ter clareza. Tem uma equação básica do PIB. O PIB pode ser interpretado de duas maneiras. Ou até mais, mas tem duas principais. Você pode medir o PIB pela ótica da demanda, ou seja, tudo aquilo que foi comprado na economia, tudo aquilo que foi... que compõe a procura do conjunto de atores. E, por outro lado, tudo aquilo que foi ofertado. Então, na análise econômica do dia a dia, uma boa maneira de a gente mensurar para onde está indo a economia é analisar os componentes da demanda e os componentes da oferta. Fazer esses dois recortes. Eles dois servem para a gente balizar. Você estando atento a essas duas dimensões, você vai conseguir ter, intuir, ter uma projeção, construir uma projeção para onde está indo a economia. Se a gente olhar, vamos começar pela ótica da demanda. Se a gente cura partir dessa perspectiva, a demanda de um país, o gasto, todo o gasto que é realizado em um país, ele basicamente... Basicamente, não. Ele se dá em quatro componentes. Então, a demanda pode ser decomposta em quatro componentes. Muito importante ter clareza desses quatro componentes. Três deles dizem respeito à economia interna. E um deles é o que acontece fora do Brasil. Porque o que acontece fora do Brasil também é demanda. Mas então, vamos deixar o de fora depois. Do ponto de vista interno, tem três tipos de gastos que são possíveis. Os gastos das famílias e dos consumidores, ou seja, os nossos gastos como pessoa física, somando tudo isso, dá o que a gente chama do consumo agregado. Então, o consumo agregado é um primeiro componente da demanda. É preciso, portanto, estar sempre atento ao consumo agregado. Um segundo componente da demanda, mais importante de todos, porque ele é muito delicado, ele é muito vital para uma economia capitalista. O investimento produtivo. Investimento, a gente tem uma... No Brasil, infelizmente, a gente usa a palavra investimento, seja para aquele capitalista que está investindo na compra de uma máquina, seja para o rentista que está no seu apartamento em Higienópolis, aplicando dinheiro pelo computador em títulos financeiros da dívida pública. Isso tudo no nosso jargão econômico é chamado de investimento. Mas é uma confusão. Por exemplo, em outros idiomas, em inglês, isso é separado. Em outros países, se tratam com conceitos diferentes. Esse investimento que eu estou dizendo, que compõe a demanda agregada, é o investimento produtivo. Então, esse conjunto de investimentos que estão acontecendo no país também é uma variável fundamental para a gente avaliar para onde está indo a economia. Esse é o segundo componente da demanda. O terceiro componente da demanda é o gasto público. Todo o setor público. Não são as famílias, não são as empresas, é o gasto público. Tudo o que o governo está gastando, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Essas contas são acompanhadas pelo IBGE e podem ser consultadas através das pesquisas regulares que o IBGE faz. O IBGE só solta o dado do PIB a cada três meses. Ele solta o dado com uma defasagem de dois meses. Então, a gente fica sabendo como é que foi o PIB no último trimestre. E ele vai fazendo ajustes para compor o PIB anual. Ele vai somando, ajustando a alguma imprecisão quando ainda se passou pouco tempo, porque é um conjunto muito grande de informações. Mas, enfim, esses três componentes do PIB são fundamentais. Consumo agregado, investimento agregado, consumo, gasto do governo. O quarto componente, como eu disse, são as contas externas. É o saldo comercial. O que é o saldo comercial? Se nós exportamos mais do que importamos, significa que estamos sendo demandados, a nossa produção está demandada, está sendo demandada por países estrangeiros, o que fará movimentar a nossa economia, fará crescer o nosso PIB. Então, um saldo comercial positivo, exportar mais do que importar, é algo que faz o nosso PIB crescer. Se o governo tem... E olha, isso é curioso. Se o governo tem déficit, isso faz o nosso PIB crescer. Porque quando o governo tem déficit, ele está gastando mais. Quando o governo expande os seus gastos, ele faz o nosso PIB crescer. Quando o investimento, os investidores capitalistas, as empresas estão otimistas em relação ao crescimento da demanda, nos momentos seguintes, eles vão investir mais na economia. Quando a taxa de juros baixa, e eles estão otimistas em relação ao futuro, eles vão investir mais na economia. O PIB vai crescer, a demanda vai crescer. E o consumidor, olha que importante, o consumo tem um peso muito grande no PIB. Ele é a maior parcela dessa demanda agregada. Só que tem um detalhe, o consumidor, essa variável, é uma variável muito presa ao passado. Por que é presa ao passado? Depende, a renda de cada um de nós como consumidor, depende muito das nossas atividades no período que já passou. O emprego que a gente tem, a poupança que a gente conseguiu acumular. A gente tem um padrão de consumo muito preso ao nosso inserção econômica, que diz respeito ao passado, ao último ano, ao último mês, aos últimos cinco anos. Então, a variável chave para pensar o que vai acontecer no futuro é muito mais o investimento do que o consumo. É claro, se o consumo vem caindo, em algum momento ele vai se recuperar. Então, a gente tem que ir analisando esses componentes, tentando interpretá-los e ver como a interação deles vai produzir um avanço da economia mais intenso, menos intenso, uma queda da economia, etc. Então, essa é a dimensão da demanda. Como eu disse, o Banco Central calcula isso e nos indica, a cada três meses, um primeiro número, um resultado trimestral. Vale a pena dizer, para quem tem interesse em acompanhar isso, que o Banco Central brasileiro calcula o que a gente chama um indicador antecedente do PIB. Ele tenta se antecipar, ele usa outras informações para indicar com alguma antecedência qual vai ser o resultado do PIB calculado pelo IBGE. Então, ele tem um índice que chama IBCBR, Índice do Banco Central brasileiro. IBCBR, ele publica esse índice todos os meses e ele procura se antecipar em um ou dois meses ao IBGE, ao resultado oficial. Então, o Banco Central fornece essa informação, ela pode ser, então, para quem tiver interesse por questões de trabalho, por questões de militância, enfim, querer acompanhar mais de perto, ter uma sensibilidade mais imediata do pulso da economia, temos esse IBCBR produzido pelo Banco Central, é bastante confiável, ele varia com uma oscilação maior do que o próprio PIB, porque ele está mais sujeito a erros, porque ele é um indicador que se antecede efetivamente aos dados oficiais. E um outro indicador antecedente que também recomendo usar é produzido pela FGV. A FGV tem um Instituto Brasileiro de Economia, o IBRI, é um instituto ligado à Fundação Getúlio Vargas, que fica no Rio de Janeiro, o IBRI, e eles produzem uma série de indicadores, muitos indicadores, de inflação, acompanhamento de preço, vários indicadores de acompanhamento do mercado, mas eles têm um indicador de antecedente do PIB que se chama Monitor do PIB. Também publicam esse indicador todos os meses. Então, aqueles que precisarem, podem também entrar na página da FGV, no site deles, do IBRI, Monitor do PIB, e mensalmente terá uma prévia do PIB. Esses dois, do IBC-EBR e do Monitor da FGV, eles saem com uma semana de defasagem, mas mensalmente são publicados e, em geral, estão muito próximos, claro, e dois meses depois sai o resultado oficial. Então, tudo isso que eu estou dizendo é basicamente, são indicadores importantes para vermos a evolução da economia. mas faltou dizer aqui que tem também os indicadores do PIB pela ótica da oferta, ou seja, dos setores desprodutivos, setores de produção. E aí são os setores clássicos. Nós temos os indicadores de setor da produção industrial, tem os indicadores da produção agrícola, tem os indicadores do volume total de serviços de serviços e do volume total de varejo, como é que o comércio está evoluindo. Para cada um desses indicadores, são quatro, indústria, agricultura, serviços e comércio, para cada um desses setores, o IBGE tem uma pesquisa mensal. Ele tem pesquisa industrial mensal, indicando a produção da indústria, como é que ela evoluiu de um mês para o outro. O setor de serviços, pesquisa mensal de serviços, ou pesquisa de serviços mensal, agora não lembro qual é a ordem da sigla. Tem a pesquisa do comércio varejista, também mensal, e da estimativa da safra agrícola. Considerando esses quatro indicadores, também se tem uma boa perspectiva de como vai evoluir, como está o termômetro, o pulso da economia em determinado momento. Se o varejo está caindo, evidentemente é um sinal muito ruim, as pessoas estão deixando de comprar, isso vai impactar negativamente a economia. Se o setor de serviços está expandindo, está passando por um bom aumento, isso é um bom indicador para o mercado de trabalho. O serviço emprega praticamente, praticamente não, dois em cada três brasileiros estão atuando no setor de serviço. Então, se o serviço cresce no mês, isso vai repercutir com melhora no mercado de trabalho nos meses seguintes. Então, esse também, pela ótica da oferta, também recomendo acompanhar esses quatro componentes setoriais que também, por essa abordagem, também estão refletindo o desempenho do PIB. Então, eu diria que, de um modo geral, para aqueles que estão preocupados em tomar o pulso da economia, essa forma de organizar a análise, eu acho que evita maiores confusões. Porque o pensamento ortodoxo, a maneira como evoluiu a teoria econômica nos últimos anos, passou-se a dar muita ênfase. Tem toda uma discussão teórica aí, que eu não vou entrar aqui. A gente até já discutiu um pouco isso nas nossas sessões anteriores aí. Mas o pensamento da ortodoxia econômica, que se fundamenta na ideia de expectativas racionais, que os agentes econômicos são capazes de ler a realidade e se antecipar a ela e agir sobre essa realidade, por conta dessa teoria, foram sendo criados uma série de indicadores, índices de confiança. Você já deve ter visto a confiança passou a ser uma variável-chave, o segredo do sucesso. Então, se fizer a reforma da Previdência, a confiança vai melhorar e o país vai andar. Então, isso virou uma moda no pensamento da economia. A gente importou essa moda, principalmente nos Estados Unidos, e hoje tem uma profusão. Você aperta o rádio lá para ouvir a CBN, o índice de confiança do serviço de crédito brasileiro indica que a confiança cresceu 0,2% nesse mês. Então, a confiança passou a ser a grande, como é que chama aí, o grande oráculo, são esses índices de confiança. Se a gente for ver, os índices de confiança explicam muito pouco. Eles estão, muitas vezes, eles refletem mais o efeito, vamos dizer assim, manada, o comportamento de manada dos agentes do mercado. Um se apoia na opinião do outro e, de repente, eles estão todos apostando num determinado sentido, num determinado rumo da economia, mas isso não condiz com a realidade. Prova maior disso, só falo disso e paro por aqui e passo já a palavra, mas prova maior disso é que, desde que a gente teve a crise de 2015, 2016, o mercado começou a falar é só tirar a Dilma até a confiança volta. Tiraram a Dilma. Fizemos, fizemos não, fizeram o golpe contra a Dilma, tiraram a Dilma e aí a ideia é a confiança dos investidores vai aumentar e o Brasil vai viver um momento de retomada. Todos esses anos, desde então, em 2017, 2018, 2019 e 2020, todos esses anos, sem exceção, os agentes do mercado, já já falamos de quem são esses caras, os agentes de mercado que têm as suas opiniões recolhidas no boletim Focus do Banco Central, todos os anos diziam que a confiança estava sendo retomada, o país ia voltar a crescer a pelo menos uma taxa superior a 2% ao ano. Todos os anos, eles erraram essa confiança, erraram essa análise e, à medida que o ano ia correndo, semana após semana, eles iam corrigindo as suas estimativas, terminávamos, aconteceu em 2017, aconteceu em 2018, 2019 e agora esse ano nem se fala, não tem parâmetro nenhum, mas em todos esses anos, o PIB cresceu, ficou estacionado no patamar de 1%, metade, um erro de 50% em relação ao que previa os tais sábios do mercado e os tais defensores da confiança como o grande farol da economia. Então, a gente tem que tomar cuidado, tomar cuidado com esses analistas econômicos que ecoam a opinião do mercado, os analistas da Globo News, da CBN, da Bodeirantes, da Jovem Pan, sei lá, realmente eles são uma claque organizada para replicar essas opiniões do mercado e acho que a gente tem que estar atento, tem que estar preparado para fazer a análise dos indicadores mais concretos, mais substantivos da dinâmica econômica, que são esses, não só esses que eu falei, mas esse é um bom começo, é um bom ponto de partida. Marcelo, você falou aí algumas coisas interessantes para a gente buscar onde, vamos dizer assim, onde moram as cobras, quer dizer, onde está a informação base para a gente tentar, a partir daí, a gente mesmo entender e ver um pouco em que direção as coisas estão indo. A gente também, nas outras nossas lives, tem feito algumas tem mostrado como funcionam algumas coisas, dívida pública e geração de déficit e tantas outras coisas que a gente já falou aqui. E a gente também vê isso que você falou, esses analistas, os Sardenberg da vida que vão para o jornal da Globo com aqueles gráficos muito bem construídos e tal e mostram a gente um cenário qualquer que às vezes a gente fica meio vacilante de onde vai para onde vem. O que você acha que hoje na imprensa é uma coisa mais ou menos confiável para a gente entender o que está acontecendo? O jornal diário, algum site que você recomenda, é o valor econômico, enfim, onde a gente possa ter sem precisar descer nessas fontes básicas de informação que você falou, ter uma visão mais ou menos boa do que está acontecendo para a partir daí até ir ou não fuçar um pouco esses indicadores de base que você falou. Então, olha, em termos de jornal, eu acho que o valor econômico é um bom jornal. É claro que é preciso saber lê-lo, mas assim, o meu pai foi jornalista há muitos anos, trabalhou em vários desses órgãos, ele dizia o seguinte, a classe dominante sempre tem um jornal, ela tem vários, ela alimenta, financia vários jornais, patrocina e tal para fazer a cabeça do povo, da classe média, então tem vários segmentos e tal, mas em geral ela tem um jornal, ou mais de um, mas pelo menos um para se informar, para orientar as suas próprias decisões, por exemplo, de investimentos capitalistas, etc. Então, eles precisam ter um ponto de apoio. e de fato, se você for olhar a história do Brasil, sempre teve um jornal que cumpriu um pouco esse papel, antigamente era a Gazeta Mercantil, teve aquela revista Visão, nos anos 80, que cumpriu um pouco esse papel, teve o jornal, tinha o jornal, ainda existe, mas hoje virou outra coisa, o Diário Comércio e Indústria, que são jornais com informações econômicas, dados econômicos mais apurados, com uma análise menos enviazada pela política. Enfim, no que temos hoje, eu diria que o valor econômico ainda é um jornal razoável, até porque ele abre espaço para, no seu espaço chamado opinião, a colunistas de diferentes perfis ideológicos, de diferentes formações que contribuem e ali tem alguma diversidade de opinião, vale a pena acompanhar, tem muita gente boa que escreve ali e acho que é o que temos. Então, em termos de jornal é isso, em termos de revista, eu, sem dúvida, diria que a Carta Capital é a revista semanal, com melhor qualidade de informações da Carta Capital, até porque tem o Beluso como um dos seus sócios, editores, mas é uma, desde o início, ela tem esse perfil, ela tem uma, trata muito, tem um olhar muito atento ao debate econômico e com uma perspectiva alternativa da Vendim, uma perspectiva mais plural, eu acho que vale muito a pena. A Carta Capital é muito boa nesse sentido, é o que temos ainda em termos de semanários e revistas. Em termos de sites, além dos sites desses dois órgãos que eu estou dizendo, eu acho que um site, um portal que é legal, é o portal do Nassif, o GGN, o Nassif, na minha opinião, é o melhor jornalista econômico do Brasil, vivo hoje, na atualidade, é um cara que trabalhou em todos os jornais, trabalhou na Folha, no Estado, nas revistas, e aí resolveu, à medida que a mídia foi fechando as portas para o larismo, o Nassif acabou tentando caminhar sozinho, criou esse portal, e tem, não é um portal exatamente só de economia, mas tem muita discussão interessante, e ele fez parceria com outros sites, então, frequentemente, ele publica artigos, textos, análises de outros portais também, eu acho que é um bom agregador aí de notícias econômicas, mas, infelizmente, a gente tem pouco, né, para dizer a verdade, o Horizonte foi se estreitando muito com essa polarização política, depois que o PT assumiu o governo, acho que a mídia foi mostrando as garras, e tratando de podar a opinião dos seus analistas econômicos, muita gente saiu, acabou sendo, perdendo o lugar que tinha, restaram esses, não é muita coisa, e muito cuidado com o rádio, eu fui ouvinte da CBN durante muitos anos, mas aí eu resolvi que estava me fazendo muito mal, para a saúde, estava precisando tomar remédio para a pressão alta, enfim, parei, e fez muito bem, porque eu realmente ficava muito nervoso, eu dizia para os meus filhos que iam no banco de trás, enquanto eu levava eles na escola, eu dizia que eu nunca, e não era retórica, eu nunca ouvi uma análise do Sardenberg com a qual eu concordei, sei lá, 15 anos de Sardenberg diariamente, porque ele fala tudo do ponto de vista enviesado, tudo invertido, é impressionante, mas é isso, e eu queria aproveitar então e falar um pouco só sobre o que essa provocação sua sobre o que é o mercado, porque a gente ouve falar muito nessa análise de conjuntura, não, o mercado, segundo a opinião do mercado, a economia vai crescer, segundo o mercado, se fizer a reforma da Previdência, Marcelo, Oi. Antes de você falar do mercado, só para não perder o fio da merda da resposta, vamos lá, vamos lá. Você falou mal de Sardenberg, falou bem do GGN, desses sábios que falam na grande imprensa, que a gente tem acesso a ouvir, qual desses, ou que muitas vezes a Globo, ou CNN, ou quem for, chama para dar opinião como ex-presidente do Banco Central, Maílson da Nóbrega, que é muito ouvido, apesar de ser responsável pela maior inflação da história nacional, ainda é um cara tido como uma sumidade na economia e tal. Quem desses, esse pessoal que fala, que a gente está acostumado a ouvir na televisão, escrever no jornal e tal, você acha que dá para a gente ter alguma 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 fé ou prestar atenção pelo menos no que eles falam? Olha, o problema é que eles podaram todo mundo, antigamente havia muito mais espaço. Enfim, é difícil, difícil na área econômica, por exemplo, tem aquele cara que fala no Manhattan Connection, também é péssimo, o Ricardo Amorim, quer dizer, é um cara que repete o pensamento mainstream de forma acrítica, absolutamente acrítica. tem alguns que são piada, o tal do Alexandre Schwartz, e são esses que são muito chamados, o Beluso chama ele professor de Deus, é um cara que fala com uma soberba, um monte de bobagem, enfim, é muito difícil, eu diria que desses que a imprensa dá espaço ainda, e que são, portanto, representantes do pensamento conservador, mas eu acho que os que vale a pena, que são pessoas mais honestas, honestas no sentido de respeitar o que está dizendo, de acreditar no que está dizendo, eu acho que o André Lara Rezende é um bom, mas ele não é um cara da mídia, mas ele é muito frequentemente sendo convidado, né, no momento atual. Então, o Lara Rezende, uma pessoa que é sempre muito viva, muito atenta, muito perspicaz, muito entendedor da realidade econômica, mas que a gente tem que sempre escutar com todas as armas e muito bem protegido, é o Delfim Neto, né, o Delfim Neto é um cara que, quando o PT estava no governo, falava coisas interessantíssimas, a favor do PT, inclusive, né, fazia defesa dos programas sociais, dizia que a inflação era uma inflação civilizatória, porque os trabalhadores estavam, o PT saiu do governo, ele virou, defensor, é um dos pais do programa do Temer, da Ponte para o Futuro, que virou essa pinguela para o passado, então, assim, o Delfim é um cara, sem dúvida, que entende muito, eu acho que é um economista notável, assim, do ponto de vista da sua compreensão e capacidade de discernir para onde está indo a economia, quais são os movimentos fundamentais, o problema é que ele não dá muito para confiar nas suas intenções, né, ele muda de bandeira de acordo com as conveniências, mas, assim, é muito ruim, é por sorte, eu acho, é importante dizer, por sorte, a gente tem hoje isso, a internet, né, então, tem muitos economistas que têm o seu próprio, seu próprio canal, seu próprio espaço, né, me lembro agora o Pedro Rossi, que esteve conversando com a gente também numa outra live, no DZ de Pinheiros, o Pedro Rossi é um cara muito bom, ele tem a sua página na internet, é um cara que, jovem aí, da nova geração, que escreve muito, é muito produtivo e tem uma análise muito boa, é um macroeconomista, é um cara que pensa macroeconomia, quer dizer, não é especialista em um tema especial, ali, particular, então, acho que é um bom economista para ser acompanhado, a mesma coisa, a Laura Carvalho, que também tem algum destaque na mídia, está presente em alguns espaços, esses dias, eu acho que ela, esses dias não, ela tinha uma coluna na Folha, transferiu a coluna agora para o Nexo, para aquele Nexo Jornal que é na internet, Laura Carvalho também, acho que é uma referência, também é uma economista da nova geração, enfim, no campo da esquerda tem o Guilherme Mello, que também, eventualmente, é chamado para, como ele foi o economista do Haddad, ele tem alguma, muitas vezes aparece como um representante do PT em debates, quando o PT é chamado, as poucas vezes que o PT é chamado para participar do debate, mas é isso, e jornalistas de economia praticamente não existem mais, é engraçado, porque quando eu entrei neste mundo, eu fui fazer economia por causa do plano cruzado, eu estava fazendo vestibular, me preparando no cursinho e teve plano cruzado, aí eu falei, pô, é isso que eu quero, eu ia fazer agronomia, falei, não, e eu lembro que naquela ocasião a economia era o assunto do Brasil, era o Brasil da crise, da inflação, do plano cruzado, da saída da ditadura com diversas propostas diferentes para a condução da economia, crise da dívida externa, FMI, então tinha o debate econômico era muito qualificado, e não era esse, não vivíamos essa patrulha da direita, ou esse expurgo que a direita promoveu, que o neoliberalismo promoveu no país, era uma imprensa muito mais plural mesmo, tinha gente muito boa, desde o Aloysio Biondi, gente muito boa que ficou para trás aí, mas hoje está difícil, hoje é difícil, assim, nomes, tem que ouvir Sanderberg mesmo, e filtrar muito, não dá, não dá, agora tem o Sami Deis lá, como é que chama? Sami Dama, Sami Dama, esse é o outro, são esses, quase que um animador de empreendedorismo, o cara que vai lá para animar os empreendedores, uma conversa triste. Bom, então, se eu quiser voltar para onde você estava em relação ao mercado, essa fantasia histórica, essa plasma que a gente ouve muito. Pois é, então, porque aí se criou essa mística, e como eu estava dizendo, isso está relacionado com essa perspectiva econômica que o que importa é a confiança dos agentes. E aí, quem é que é o intérprete da confiança dos agentes? São os analistas econômicos dos bancos. Então, foi se criando essa cultura. Então, cada banco, e banco, a gente conhece os bancões aí, Bradesco, Itaú, Santander, mas tem os bancos de investimentos, que são aí 50, 80 bancos de investimentos, são banquinhos menores que fazem gestão da riqueza, que recebem aplicação de grandes fundos, grandes capitalistas, grandes detentores de riqueza, e ficam buscando alternativas para aplicar esse dinheiro. Nós, pessoas físicas, não lidamos muito com esse tipo de banco, mas existem, eles estão aí, são aí, é o que eu disse, deve ser no máximo uma centena deles que podem ser considerados. Mas, cada banquinho desse tem lá o seu especialista, um time de especialistas, que estão atentos a descobrir para onde está indo a economia. E essa turma é que foi sendo considerada na mídia e no senso comum ou na opinião pública, são esses caras que representam o mercado. Então, quando se fala o mercado acha que o Brasil vai crescer em 2021, são esses caras, que é um perfil muito particular, são administradores de riqueza, preocupados em ganhos de curto prazo, porque são aplicações, eles têm que oferecer rentabilidade no curto prazo, ele não vai chegar para um cliente dele e falar, tem um papel aqui, em 2035, você vai ganhar muito dinheiro. Ele pode até aplicar nesse papel, mas o sucesso desse analista econômico, ele é oferecer rentabilidade no curtíssimo prazo, nessa semana, porque senão o cara vai apostar em outro. Então, quando ele compõe o portfólio de cada um desses seus clientes, ele tem que oferecer resultados num espaço muito curto de tempo, mesmo que alguns ativos sejam de longa maturação. então esses caras vivem muito curto prazo, vivem muito olhando para, e como eles são criados nessa perspectiva de que o que importa é a confiança dos agentes, eles acabam um olhando para o outro, eles acabam formando uma espécie de câmera, uma grande câmera de eco. Quem é o melhor analista econômico? Aquele que conseguir decifrar o que os outros estão pensando. Então, fica um olhando para o outro e, muitas vezes, por conta disso, eles descolam da realidade. E se eles descolarem da realidade em conjunto, ninguém vai poder dizer que eles estão errados. Então, assim, se eu, Marcelo, sou um deles, administro uma carteira de 5 bilhões de reais de vários empresários brasileiros que têm a sua riqueza destinada no meu banco e está sob a minha responsabilidade. se eu disser que a economia brasileira vai crescer 5% no ano que vem e todos os agentes do mercado disserem que vai crescer 5% no ano que vem, se a economia não crescer, foi a economia que mudou, não fomos nós a gente que erramos. Então, o importante é que eles falem a mesma coisa. Se a economia crescer, muito bem, acertei, todos nós acertamos aqui, parabéns, eu sou um bom administrador de riqueza. Agora, se ele disser que a economia vai crescer e todo mundo disser que não vai e a economia efetivamente não crescer, aí ele vai pagar um preço muito caro, muito alto. Então, para esses caras, mais importante do que acertar efetivamente o que vai acontecer no mundo real é acertar efetivamente o que os outros vão dizer que vai acontecer. Então, eles tendem a um comportamento de manada. Vários economistas já discutiram isso, o Keynes falava disso no jogo de concurso de beleza, ele dava um exemplo lá. Enfim, os economistas de mercado têm esse comportamento. Infelizmente, passou-se no Brasil a considerar que a opinião desses caras é a opinião que vale. Inclusive, eles são todos do mercado financeiro, porque se fala assim, a opinião do mercado, mas esses caras não são produtores de soja, eles não são produtores de aço, eles não são produtores de algodão, eles não são produtores de nada, eles não têm nenhuma conexão com a demanda efetivamente, não é uma conexão direta com o desempenho da demanda, com o desempenho do setor industrial, com o desempenho do setor de serviços. Eles estão lá trabalhando com seus conjuntos de indicadores, eles, em geral, organizam isso dentro dentro de um, de um, de uma equação, né, que tenta incorporar o máximo de variáveis possíveis, produzem um resultado, cotejam esse resultado diante da opinião dos outros, e ficam se ajustando diante da opinião do outro. Agora, o outro faz a mesma coisa em relação a esse, né, então, é um jogo de mimetismo, e se todos apostarem no mesmo caminho, todos estão salvos. O cara ganha na margem, ele tenta se diferenciar um pouquinho, mas ele nunca arrisca, e ele nunca está tão atento assim ao que de fato está acontecendo na economia, ou não é que ele não está atento. Não é essa a questão principal para ele, né, então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tal mercado. Primeiro, ele é o mercado, ele é um conjunto pequeno, né, de analistas econômicos que vivem no mercado financeiro, né, que não estão na fábrica, não estão na produção, não estão na agricultura, que vivem no mercado financeiro, né. Segundo, eles agem por mimetismo, né, eles não são, eles não têm o compromisso de estarem colados na realidade como a gente supõe que eles estejam, né, por isso que eles quebram a cara frequentemente, e isso não é um privilégio brasileiro, mas o Brasil, eu tinha dito no começo, por que no Brasil isso é pior? Porque o Brasil tem um mercado financeiro com algumas particularidades interessantes. O nosso sistema financeiro é muito sofisticado. Por que que ele é sofisticado? Isso remete ao período lá que eu estava falando da alta inflação dos anos 80. A inflação exigiu dos bancos brasileiros, dos economistas do setor financeiro brasileiro, exigiu que eles desenvolvessem metodologia, técnicas, de atuação no mercado muito muito errático e muito caótico provocado por uma inflação, era muito difícil para um banco fazer projeções quando a inflação era de 1.800% ao ano, de 80% ao mês, era muito difícil de operacionalizar todos os ativos e passivos que o banco tem que operacionalizar para definir sua estratégia de lucratividade. Então, isso fez com que o Brasil fosse um celeiro de bons de bons financistas. E a gente desenvolveu muita tecnologia financeira, inclusive até em software, o Brasil era bom, a gente era muito melhor até recentemente do que, ainda somos, mas do que os países europeus. Eu me lembro que em 1990 fui para a Inglaterra, na Inglaterra demorava uma semana, você sacava dinheiro do caixa eletrônico, demorava uma semana para esse dinheiro ser debitado da sua conta no caixa do banco, pessoa física, pessoa carne e osso, na caixa na agência. O que era um problema, porque muita gente sacava nos dois e sumia da Inglaterra, era um crime comum. No Brasil era online, isso era em 1992, em 1991. No Brasil você sacava aqui no caixa, no mesmo momento estava dada a baixa na sua conta na agência. Então, o Brasil desenvolveu um mercado financeiro muito ágil, com muita tecnologia financeira, muito expertise, como se diz. E com isso, foram desenvolvidos também, por causa da inflação, muitos instrumentos financeiros modernos, sofisticados, muitas possibilidades de aplicações. enfim, o nosso mercado para um país numa condição periférica, o nosso mercado financeiro é super desenvolvido, é um mercado de economia madura, de economia mais avançada. Por outro lado, a gente é pequeno e, por outro lado, a gente abriu o nosso mercado financeiro para investidores estrangeiros. Isso não era assim, isso foi a obra do Fernando Henrique que abriu no neoliberalismo uma das peças-chave do Conceito de Washington, era abrir o nosso mercado financeiro para sermos agraciados pelos investidores estrangeiros desde que estivéssemos realizando a conquista da confiança. Abrimos o mercado, então, como nós somos uma economia relativamente pequena, com um mercado sofisticado, com operações de aplicação bastante avançadas, alternativas de investimento, de instrumentos financeiros e aberto ao mundo, o fato é que o mundo entra e sai, o mundo que eu quero dizer, os fluxos de capitais internacionais entram e saem do Brasil com muita facilidade, como a gente é pequeno, a gente acaba sofrendo muitas oscilações, então, o nosso mercado é um mercado especialmente volátil, em relação de outros países, por exemplo, o real este ano é a moeda que mais desvalorizou no mundo, não é só por isso, tem outras razões, mas uma delas é essa, então, a gente é muito suscetível ao que acontece lá fora, e ao mesmo tempo a gente é um prato cheio para quem quer especular em mercado financeiro, e vamos lembrar, para um investidor profissional do mercado financeiro, um especulador profissional, um gestor de fundos agressivo, o Brasil é ótimo, ele traz dinheiro para cá, por que é ótimo? Porque justamente é muito volátil, se ele souber agir bem nesse mercado, ele tem altos ganhos, se ele for investir num mercado tranquilo como o da Noruega, ou da, sei lá, do Vietnã, provavelmente ele vai, não vai ter ganho nenhum, porque o mercado é muito estável, porque há controles, ou porque é um outro tipo de regulação financeira desse país, nem sei como é que é o da Noruega ou do Vietnã, estou dando aqui de exemplo, mas, então o Brasil é um prato cheio, né, e a gente fica muito, muito frequentemente somos prejudicados por esse processo de especulação e vulnerabilidade, e volatilidade, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é mais uma razão para a gente ter que tomar cuidado com o que estão dizendo os homens de mercado, porque eles estão de olho nessa dinâmica, que não tem nada a ver com a nossa vida, com os empregos que estão sendo gerados ou que estão sendo destruídos, com a indústria brasileira que está indo embora, a gente está vendo a indústria brasileira perder tamanho ano após ano, ano após ano, desde 1989 a gente está vendo a nossa indústria encolher, e os mercados estão aí, felizes, contentes, batendo recordes, oferecendo grandes ganhos para quem aposta nesse jogo. Beleza, Marcelo. Tem um outro assunto que sempre está aí nas manchetes dos jornais e sempre está se falando disso na televisão também, e aí juntando com a pergunta que o Michel está fazendo aqui para a gente, é sobre a taxa de juros. Você ouve muito falar na televisão e na imprensa da forma geral do sobe e desce da taxa de juros, que a taxa de juros vai fazer isso ou não vai fazer aquilo, e que, enfim, essa conversa toda ao redor da taxa de juros, e também a importância dessa taxa, isso você já falou um pouco um tempo atrás, mas para juntar o raciocínio, na renda dos rentistas, o impacto que vai e vem, esse sobe e desce da taxa de juros no ganho dos rentistas. Por exemplo, agora a gente está vivendo com uma taxa de juros bem baixa no Brasil. Se fala até que, pela primeira vez em muitos anos, o Brasil tem um juro civilizado, se você descontar a inflação e tal. por que os rentistas não estão gritando tanto, e como é que a gente pode, que tipo de leitura a gente pode fazer dessa movimentação da taxa de juros no Brasil? É, então, primeiro, o Brasil, a taxa de juros nem movimenta tanto, quer dizer, se a gente for ver, a taxa de juros ficou muito alta durante 30 anos, e por que ela baixou agora? Não é por nenhum aspecto positivo ou poucos aspectos positivos. É principalmente por causa da draga que a gente está atolado. A economia caiu em 2015, 2016, e o desemprego cresceu tanto, a ociosidade no setor industrial é tamanha, que a taxa de juros foi tendo que ser reduzida, foi se encontrando espaço para reduzir a taxa de juros, porque a economia estava perdendo pulso, a gente estava quase que falindo, parando, quase não, é isso, não crescemos desde 2000, por vista do PIB per capita, a gente não cresce desde 2014, então, nessas condições, a taxa de juros tem que ir baixando, porque a economia não está reagindo, é isso que nos levou a esse patamar, não é nem uma, não há muito o que comemorar, tanto é que tem alguns economistas dizendo, o problema é que assim que a economia brasileira, o dia que ela for, espero que seja logo, o dia que ela começar a crescer, a taxa de juros vai ter que subir rapidamente, já é um debate entre os economistas sobre isso, enfim, mas então, assim, a taxa de juros no Brasil nunca caiu, não oscilava tanto e agora está baixa por questões ruins, agora, ainda bem que está baixa, é bom que ela esteja baixa, não estou defendendo a taxa de juros alta, sobre os rentistas, durante esse período, pós plano real, até agora, até essa queda da taxa de juros, o Brasil ofereceu o melhor banquete que podia ser oferecido por um governo ao redor do mundo, o Brasil pagava, no governo Fernando Henrique, no primeiro governo Fernando Henrique, pagou em média 24% de taxa de juros real, para quem prestasse dinheiro, comprasse título do governo, 24% real, qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção do mundo empresarial, sabe que nenhuma empresa, a não ser que ela esteja mexendo com atividades ilícitas, consegue um lucro desse num ano. O governo brasileiro oferecia isso para quem prestasse dinheiro para ele. Isso é uma maneira de dizer estou matando, é uma outra maneira de matar a economia. Você está dizendo para todo mundo que tem um negócio, que ter esse negócio é uma estupidez. Muito melhor é vender tudo que você tem e comprar título do governo. Então, o Brasil praticou isso durante muito tempo. Isso foi, o taxa de juros veio caindo gradualmente, lentamente, ao longo do governo Lula foi baixando, do governo Dilma foi baixando, mas foi uma queda muito lenta, deveria ter sido mais intensa, não cabe aqui discutir, não temos tempo para discutir por que foi mais intensa, podemos deixar para outro dia, porque não se fez isso de maneira mais profunda, mas o fato é que a gente foi uma economia que jogava contra a produção e a favor daqueles que guardavam a sua riqueza para mamar nos juros da dívida pública. isso valeu de dois mil e... Na verdade, vem lá do período da inflação, mas dos anos 90 até agora com a crise dos últimos anos. Ora, o que fazem os rentistas hoje? Os rentistas tiveram que se mover com a taxa de juros chegando próxima de zero, está aí a 2,25, e pode ser que ela até fique negativa, porque o Banco Central está dizendo que vai abaixar mais 0,75, há uma sinalização disso. Se a inflação, eu acredito que não vai ocorrer, mas se a inflação for de 1, 1,5%, a taxa de juros real passa a ser negativa, o que seria algo absolutamente inédito na nossa história. Mas independente disso, ela está muito baixa. E o que ela provoca nos agentes, nos rentistas? Eles estão precisando pular de galho, eles estão mal acostumados, eles são, passaram 20 anos sentados na cadeira, sem se mexer para ganhar dinheiro, agora precisam fazer alguma coisa, mas eles não estão olhando a fadinha da confiança, não estão olhando para o Paulo Guedes e falando, opa, é a hora de eu abrir uma fábrica de cimento, é a hora de eu abrir uma fábrica de sardinha em lata, ou de computadores. Não, eles não estão agindo assim. O investimento produtivo continua caindo, aquele componente da demanda que eu dizia no começo. Continua caindo, provavelmente esse ano com certeza teremos a pior taxa de investimento da história do Brasil, vai ser abaixo, eu estou achando que é abaixo de 13% em relação ao PIB, a China investe 40% em relação ao PIB, então a gente está muito longe de uma situação saudável. E a taxa de juros baixou e o pessoal não vai investir, porque não quer se comprometer com a produção, a produção é uma atividade arriscada. O que esse pessoal está fazendo? migrando para a Bolsa de Valores. Por isso que a Bolsa de Valores está subindo, apesar da crise. É um monte de gente comprando ação, migrando desse mercado da renda fixa, do mercado da dívida, dos títulos da dívida pública, para o mercado de renda variável, que a gente chama, o mercado da Bolsa de Valores, e aí há uma valorização das ações, absolutamente descolada com a realidade. A economia está afundando, o desemprego está crescendo, o desemprego brasileiro, provavelmente, está difícil de medir o desemprego agora, porque as pessoas estão em uma condição que não é possível de ser capturada pelos indicadores tradicionais. Ela está com um contrato de trabalho suspenso, ou a empresa reduziu a jornada, enfim, é muito difícil capturar, mas estima-se que teremos aí 30 milhões de desempregados agora, nesse segundo semestre, à medida que a economia volte a funcionar. Isso é um volume inédito, monstruoso, a gente nunca teve que lidar com nada parecido com isso. E a Bolsa bombando, e a Bolsa bombando, absolutamente descolada da realidade. A Bolsa é um processo de, é o que eu falei, se todos eles, agentes econômicos, estiverem apontando no mesmo sentido, todos eles ganham, porque eles vão ficar alimentando com dinheiro essa euforia fictícia, ela é capital fictício, é geração de riqueza artificial, sustentada apenas na opinião média desses agentes que tem como meio de vida aplicar em títulos financeiros. É disso que se trata. Por isso que muito cuidado com o mercado, não devemos, temos que ter dos dois pés atrás e não cair, porque o mercado aponta caminhos que não indicam o bem-estar do país, o desenvolvimento do país, o crescimento, etc. É isso. Marcelo, tem uma pergunta aqui da Mirna, lá do Zé Pinheiros, ela queria que você comentasse alguma coisa sobre um cenário econômico tão ruim como a gente tem, com as perspectivas que você vem colocando cada vez que a gente conversa sobre isso. Como é que você acha que fica a vida de nós mortais que somos pequenos investidores e poupadores? Quer dizer, taxas de juros baixando, a Bolsa do Brasil é um negócio muito pouco confiável, principalmente para quem não entende muito bem dos meandros da Bolsa, se anima, depois tem uma louquice qualquer, o vento passa e todo mundo sai e a Bolsa baixa 500% num dia. Quer dizer, como é que você vê o cenário nessa lambança toda para a gente, para nós que somos pequenos investidores e poupadores do nosso suado dinheirinho? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu não gosto de dar palpite do que as pessoas devem fazer com o seu dinheiro, porque é muito fácil quebrar a cara. De um cenário... É somente dentro desse cenário macroeconômico, quer dizer, o que sobra para o pequeno nisso aí? Só vou contar, porque é igual quem é dentista, o cara vai na festa de Natal, vem todo mundo perguntar, dá uma olhada nesse pior bem, isso aqui, e economista, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu sou muito cauteloso com isso, porque até, assim que eu entrei na faculdade de economia, lá nos anos 80, minha irmã ia viajar para a Argentina, na época a inflação era alta na Argentina, e ela veio me perguntar se comprava dólar antes ou depois, comprava lá, comprava lá, porque eu não lembro qual era, e eu falei para ela, não, compra tudo agora, não sei o que lá. Ela comprou, teve um congelamento de preço lá, ela perdeu 90% do dinheiro que ela tinha, foi o primeiro palpite de economia que eu dei para minha irmã, uma tragédia, estraguei a viagem dela, enfim, o Salgado está escaldado nesse assunto, então, mas eu diria o seguinte, assim, de fato, eu acho que o quadro é muito ruim para o Brasil, não há muita, não há nenhuma luz no fim do túnel, porque, uma coisa que eu tenho dito aqui, essa política neoliberal, que, infelizmente, o Paulo Guedes insiste em tocar, a gente viu aí, aliás, hoje, as medidas do governo vetando, piorando ainda mais o novo marco do saneamento, de tal maneira que nem as empresas estaduais, públicas, consigam continuar operando as suas empresas, como o Sabesp, Sedai no Rio, do Paraná, etc., quer dizer, esse governo é radical, é de um neoliberalismo jamais imaginado, hoje também está no jornal que o Paulo Guedes quer acabar com o salário mensal, transformar tudo em salário-hora, é muito radical, né, e é aquilo que eu tenho dito, são os últimos zumbis do neoliberalismo, porque no resto do mundo as coisas já mudaram, os governos estão sinalizando com outras medidas, né, A Inglaterra, o seu governo conservador a cada semana propõe medidas de intervenção na economia que dão alguma luz, né, por exemplo, vai dar um voucher de 50 mil reais, de 10 mil libras, para cada família inglesa reformar a sua casa, desde que seja adaptando a sua casa às novas tecnologias verdes, então, substituir um aparelho elétrico por um aparelho por energia solar ou um mais eficiente, 10 mil, vão dar na mão das famílias para ativar a economia, o mercado de construção civil, que é um mercado muito, que emprega muita gente, aqui a gente vê o governo agindo no sentido inverso, medidas que deprimem a economia, então, assim, acho que a economia brasileira não tem, sinceramente, com essa equipe econômica, aí pode derrubar o Bolsonaro, porque pelo jeito o acordo que, né, as classes dominantes, o que elas sinalizam é que, se, por exemplo, fica o Mourão, elas apoiam o Mourão, porque a política econômica seria a mesma, então, assim, o Paulo Guedes tem todo o apoio da classe dominante, apesar das confusões do Bolsonaro, então, eu não vejo, realmente, eu estou muito cético em relação ao futuro da economia brasileira. Diante desse quadro, eu acho que quem tem alguma renda guardada, conseguiu fazer alguma poupança, deve tomar muito cuidado com esse dinheiro, quer dizer, eu acho que a gente tem que ser muito zeloso, né, reduzir muito o consumo em tudo que for possível, diminuir os gastos regulares, aí, e evitar grandes apostas, né, acho que, por exemplo, eu tenho visto, aqui eu moro em Pinheiros, tem vários prédios que estavam fazendo lançamentos na planta, tal, acho que é um negócio extremamente arriscado comprar um apartamento na planta agora, né, investir em imóveis, etc., porque depende de viabilizar todos os outros apartamentos naquele prédio, é muito provável que as pessoas que tinham se comprometido em comprar esse apartamento, etc., que elas vão, foram demitidas, perderam renda, não tem condição de sustentar essa despesa e vão entregar, ou também o que pode acontecer é que o valor dos imóveis cai e a dívida da pessoa é maior do que o imóvel, aí ela entrega o imóvel porque não vale a pena pagar essa dívida, como aconteceu no Subprime nos Estados Unidos, não acho que isso está contratado no Brasil, mas quero dizer, há riscos que são imponderáveis nesse momento, então, alguém já disse, talvez o melhor investimento no momento é guardar dinheiro na conta corrente, não precisa ser tão conservador assim, mas deve-se ter aplicações em ativos que sejam muito líquidos, que possam ser utilizados a qualquer momento, até porque nesse quadro de incerteza, a gente não sabe se vai precisar realizar um grande gasto no curto prazo, uma demissão na família, né, então, acho que é um momento de muito, muita cautela, né, nas palavras do Kenzo, um momento de preferência pela liquidez, acho que tanto nós, pessoas físicas, devemos agir com essa perspectiva, quanto as empresas vão agir com essa perspectiva, o que é muito ruim, porque era importante que as empresas pensassem diferente, mas com um governo como esse, que não oferece demanda para as empresas, as empresas não têm nenhuma razão para investir, né, então, ficaremos aí até que alguém resolva mudar essa política econômica, não sei se, acho pouco provável com esse time que está aí, né, e espero que um futuro governo possa reverter esse quadro, mas é muito ruim a situação do Brasil nesse momento. Michel, só para a gente, a gente já chegou aí no nosso tempo de, ao redor de uma hora de live, mas, Michel também colocou uma outra pergunta aqui sobre, você deu um toque aí há pouco sobre a Bolsa, né, que hoje tem um movimento de alta em função da migração de rentistas de taxa de juros para a Bolsa, ela deve continuar nessa tocada aí, ou isso é uma coisa mesmo de, de momento, quer dizer, é só um movimento mesmo, de, ela tem alguma base, você acha, econômica para isso? Não, ela não tem base nenhuma, nenhuma, isso eu afirmo categoricamente, inclusive tem gráficos, tanto para a Bolsa brasileira, porque esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro, quanto para a Bolsa norte-americana, quanto a Bolsas europeias, tem gráficos mostrando que, enquanto as ações estão crescendo, a lucratividade das empresas está caindo, o que é uma, é um indicativo de, de bolha financeira, porque, em breve, a ação devia se valorizar junto com a lucratividade da empresa, porque o cara olharia para a empresa e falar, a Philips está aumentando os seus lucros, então ela vai pagar mais dividendos, então vale a pena ter uma ação da Philips, agora, se a Philips está perdendo dinheiro, está tendo prejuízo, ou está reduzindo os seus lucros, a única razão de se estar crescendo o valor da ação é o movimento especulativo, ele não tem aderência com a realidade, e isso está acontecendo no mundo todo, por que está acontecendo no mundo todo? Porque o mundo todo, para enfrentar a crise, está com taxas de juros muito baixas, então está muito barato para o, no mercado financeiro, para agentes econômicos tomarem dinheiro emprestado, na Europa, nos Estados Unidos, a taxa de juros é negativa, quer dizer, se você não tomar dinheiro emprestado, você é tonto, porque se você tomar, você sai ganhando, não vale a pena pegar dinheiro emprestado e comprar ação, você especula, você não vai perder nada, você vai ter que devolver menos daquele dinheiro, qual é o problema de correr esse risco? então há uma, há uma, há o chamado quantitative easing, há uma, uma injeção inédita, cavalar de dinheiro nas economias centrais, que faz com que as bolsas acabem capturando esse excesso de dinheiro, e levando a esses movimentos especulativos, e o Brasil é de alguma maneira afetado por esse processo, porque aqui também, embora não estejamos assistindo a um quantitative easing, como nos Estados Unidos e na Europa, estamos com a taxa de juros muito baixa e fizemos com que uma massa de, superior a um trilhão de reais, que estavam, não sei, não tenho o número exato, mas que estavam dormindo em berço esplêndido, recebendo juros da Selic, agora tiveram que buscar outra rede para se encostar, para dormir. E aí, o mercado de, se todos vão para a bolsa, todos ganham, ótimo, é uma maneira de faturar, porque a riqueza deles aumenta. Quanto tempo isso vai durar? Impossível dizer, se alguém soubesse isso, essa é uma pergunta de um trilhão de dólares. mas, assim, o que dá para saber é que é artificial, que não tem correspondência na economia real, o que significa que em algum momento isso vai dar merda, em algum momento isso vai trazer confusão mais para frente. A gente tem visto, na verdade, nas economias desenvolvidas, os governos estão barrigando essa bolha, estão alimentando a bolha cada vez com mais dinheiro. isso é um problemão. Se você vai ver gente, economistas, da nata dos economistas, finanças internacionais, os analistas, eles estão muito preocupados com isso. Já há algum tempo. Ninguém é capaz de dizer como é que isso vai ser resolvido. O capitalismo produz essas bolhas e é sempre muito difícil desinflá-las. como é que você retroage? Ninguém tem uma receita e nem é possível dizer quando isso vai acontecer. O bom seria trazer essa dinheirama toda, mesmo que boa parte dela seja artificial, não seja nem riqueza real, para profissão. Pois é. Originalmente, vamos dizer assim, na ideia de manual, qual é o papel da Bolsa de Valores? Era esse. A economia, para que existe a Bolsa de Valores? Para aquele que está em casa e não quer ser um empresário, ele aplica na ação e o dono da empresa usa esse dinheiro para expandir o seu negócio. Você democratiza a sociedade e ao mesmo tempo concentra a capital. Democratiza a propriedade e concentra a capital. Essa é a ideia idílica da Bolsa, mas há muito tempo já não é mais isso. Desde o Marx. O Marx já tinha percebido isso lá na segunda metade dos séculos XIX. Pois é. Quer dizer, eu estou sentado numa bomba que ninguém sabe o tamanho, nem quando, nem se vai explodir direito. É isso. Pois é isso, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela conversa, pelas suas explicações que estão sempre tão claras, tão boas da gente escutar. E na quarta que vem estamos de volta falando sobre você quer dar uma que vai ser a nossa live semana que vem? Isso, a gente convidou para a quarta que vem a Marilane Teixeira que é economista, trabalha, minha colega lá no CESIT, na Unicamp, somos pesquisadores juntos lá. E ela é uma especialista em mercado de trabalho e gênero. Então, a discussão da mulher hoje no mercado de trabalho, nesse momento do capitalismo, no capitalismo em geral e também na pandemia, como a mulher está sendo mais afetada, enfim, a corda sempre acaba estourando para o lado das mulheres. A gente vê isso em vários momentos de crise e esse não é diferente. Então, ela vai tratar um pouco desse assunto. A Marilane é uma pessoa muito legal, com grande experiência e acho que vai ser bem legal. Então, beleza. Então, pessoal, obrigado a todos que ficaram acompanhando a gente durante a live. e na quarta que vem estamos aqui de volta às 19 horas. Agora, a gente fez um teste, conseguimos transmitir no YouTube também. Então, a partir da semana que vem a gente já tem a transmissão da live, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube para facilitar a vida daqueles que não têm acesso ao Facebook. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todo mundo. Valeu. Até mais.